E para nós escolher A polícia desiste carro de novo Desiste carro de novo E o carro é assim E o carro é assim E a sua vida é mais É uma BMW Carro e sonho Lindo Isso aqui é só o começo Tá bom, José, vai Essas esposas de hoje em dia Cortando o barato